Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Olá, você que acompanha o Poetando aqui na Rádio Pagu. Hoje vamos conhecer um pouquinho de Elígia Fagundes Telles, advogada, romancista e contista. Nasceu em São Paulo de 1923. É a grande representante do movimento do pós-modernismo, membro da Academia Paulista de Letras, da Academia Brasileira de Letras e da Academia de Ciências de Lisboa. Em 2016, aos 92 anos de idade, Elígia tornou-se a primeira mulher brasileira a ser indicada ao Prêmio Nobel de Literatura. Hoje vamos ouvir um trecho do conto Os Objetos, retirado do livro Antes do Baile Verde, escrito em 1969. Nele, a autora apresenta uma cena do cotidiano de um casal em desarmonia, Lorena e Miguel, que tiveram um passado feliz, mas que no presente enfrentam problemas, principalmente pelo desequilíbrio mental de Miguel. São abordados temas como Solidão, Loucura e O Fim do Amor. A voz é de Rita Lisauskas. Para que serve isto, Lorena? É um peso de papel, amor. Mas se não está pesando em nenhum papel, estranhou ele lançando um olhar à mesa. Pousou o globo e inclinou-se para a imagem de um anjo dourado, deitado de costas, os braços abertos. E este anjinho? O que significa este anjinho? Com a ponta da agulha, ela tentava desobstruir o furo da conta de coral. Franziu as sobrancelhas. É um anjo, ora. Eu sei, mas para que serve? Insistiu. E apressando-se antes de ser interrompido. Veja, Lorena, aqui na mesa, este anjinho vale tanto quanto o peso de papel sem papel, ou aquele cinzeiro sem cinza. Quer dizer, não tem sentido nenhum. Quando olhamos para as coisas, quando tocamos nelas, é que começam a viver como nós, muito mais importantes do que nós, porque continuam. O cinzeiro recebe a cinza e fica cinzeiro. O vidro pisa o papel e se impõe. Esse colar que você está enfiando, é um colar ou um terço? Um colar. Podia ser um terço? Podia. Então, é você que decide. Este anjinho não é nada, mas se toco nele, vira anjo mesmo, com funções de anjo. Segurou-o com forças pelas asas. Quais são as funções de um anjo? Ela deixou cair na caixa a conta obstruída e escolheu outra. Experimentou o furo com a ponta da agulha. Sempre ouvi dizer que anjo é o mensageiro de Deus. Tenho, então, uma mensagem para Deus. Disse ele e encostou os lábios na face da imagem. Soprou três vezes, cerrou os olhos e moveu os lábios murmurejantes. Tatiou-lhe as feições como um cego. Pronto, agora sim, agora é um anjo vivo. E o que foi que você disse a ele? Que você não me ama mais. Ela ficou imóvel, olhando, inclinou-se para a caixinha de contas. Adianta dizer que não é verdade? Não, não adianta. Colocou o anjo na mesa e apertou os olhos molhados de lágrimas de costas para ela e inclinando para o abajur. Veja, Lorena, veja. Os objetos só têm sentido quando têm sentido. Fora disso, eles precisam ser olhados, manuseados, como nós. Se ninguém me ama, vira uma coisa ainda mais triste do que essas. Porque ando, falo, indo e vindo com uma sombra. Vazio, vazio. É o peso de papel sem papel. É o cinzeiro sem cinza. O anjo sem anjo. Fico aquela adaga ali fora do peito. Para que serve uma adaga fora do peito? Fico aquela adaga fora do peito. 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 Obrigado.